Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês que hoje é a nossa live, cara. Às 20 horas vai ter a live de virada da Black Friday. Finalmente a Black Friday vai chegar e eu, junto com você, vamos economizar a nossa grana. Até mesmo porque eu testo todos os produtos, tá vendo aí? Há um tanto de smartphone legal que a gente testa, mas não só de smartphone, como vocês podem ver ali, tem o meu Echo Dot, que está em promoção na Amazon também, mas a gente vai acompanhar tudo ao vivo hoje, às 20 horas. Então ativa o sininho de notificações e fica ligado que nosso evento vai ser bem bacana. Se liga aí como tá legal o nosso setup. Então ativa o sininho de notificações e fica ligado, hoje às 20 horas no canal, a live de virada do Gesso Indica Ofertas, beleza? E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Vocês viram esse título aí, meu amigo, o negócio é sério. Na Black Friday há muitos golpistas. Cara, é um negócio tão grandioso, é uma máfia tão louca aqui no Brasil, que muita gente ainda cai nisso. Eu recebo mensagens diariamente se esse site é confiável, se aquele é confiável, isso e aquilo. Então a gente vai fazer um negocinho básico aqui que a gente já fez ano passado também, que inclusive no ano passado eu mostrei, foi no computador, o site Falsão, pra vocês entenderem como é que o negócio funciona, velho. E a gente vai reforçar essa ideia e olha o que é o mais doido, as coisas pioraram. Não melhoraram não, velho, pioraram em relação a golpes não só na Black Friday, mas na internet. Porque infelizmente as redes sociais hoje, elas não têm um filtro para uma publicidade falsa, né? Não tem como a rede social, o robozinho que tá ali por trás, identificar uma publicidade. Então às vezes uma pessoa que paga publicidade no Instagram, pra você arrastar pra cima, ou clicar nesse aquilo, pode ser alguém mafioso, meu amigo, pra roubar seu cartão de crédito, suas coisas aí. Então cuidado que eu vou lhe ensinar nesse vídeo o que dá pra fazer, pra tomar cuidado e ter certeza que um site é confiável. A gente vai te ensinar detalhe por detalhe, mas antes disso, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, caso você seja novo, e ativa esse sininho, porque a gente tá te ajudando muito. Tá te privando de receber golpe, tá te ensinando a economizar dinheiro. E ó, então me ajude com uma coisa, pega esse vídeo e manda no grupão da família, porque com certeza muitas pessoas esse ano, por conta da pandemia, vão querer comprar na internet. E se vão comprar na internet, obviamente o negócio de golpes, tudo vai aumentar, cara. Então vamos tentar fazer uma corrente amigável aí, pegar esse vídeo pra todo mundo tomar cuidado. E mano, é muito simples, cara. O mais óbvio disso tudo é desconfiar de uma oferta boa demais, né? E infelizmente o Facebook e o Instagram, que são os locais onde a gente vê mais golpes acontecendo, infelizmente essas redes sociais, como eu já mencionei, não conseguem ter um filtro. Então vamos lá. Uma pessoa pegou uma imagem de um site qualquer, colocou um link malicioso, né? E fez um impulsionamento, no caso ele pagou para a rede social, para aquele post ser divulgado ali na região dele. E é assim que funciona o impulsionamento nas redes sociais. A pessoa paga e aí uma foto ou um vídeo falando que uma coisa tá barata vai ser divulgada por aí. Aí o tiozinha, a tiazinha que não entende muito, vai acabar clicando. Sei lá, Galaxy S10 Lite, acho que ano passado, teve uma oferta, foi de um Galaxy S9 por menos de mil reais. A gente mostrou ali como o negócio foi cara de pau mesmo, meu amigo. E aí a galera clica e acha que realmente tá barato. Ah, tá super barato porque tá na Black Friday, mas meu amigo, não existe coisa mais barata não, velho. Existe coisa barata, mas barata demais, metade do preço, cara, isso não existe. Não existe. E quem sou eu para falar que existe um negócio desse de coisa metade do preço? Mano, isso não existe não, velho. Metade do preço não existe em Black Friday. Se existir, a gente vai postar nos grupos de ofertas, tá? Porque a gente é parceiro dos sites e um dos detalhes que você tem que se ligar é para conferir a URL. Nós utilizamos hoje nos nossos computadores de postagens de ofertas, reforçando, tá? Quem não tá entendendo o que eu tô falando, a gente tem umas divulgações no WhatsApp e no Telegram, tá? Que eu sempre deixo na descrição se você quiser entrar e tal. E aí o que a gente faz? A gente utiliza no computador ferramentas para correr de coisas maliciosas. E até mesmo por conta que a gente nos sites dos parceiros, a gente sempre pesquisa dentro do próprio site. Então não tem erro. Se você acompanha os nossos grupos, é o local mais confiável para você clicar nos links. Agora, se você viu uma oferta em um local super aleatório e vai querer comprar, verifica a URL. Sei lá, vamos supor, o site da Americanas, que foi o local onde eu vi essas ofertas fakes no ano passado. E nesse ano já tem também. Eu vi, não lembrei de tirar o print, mas eu vi lá umas ofertas de um Galaxy Note 10 por mil reais, velho. É ridículo um negócio desse. Mas assim, é muito óbvio que você deve conferir a URL. Se eu coloco lá, americanas.com, vamos supor, é só um exemplo, tá? E o site está lá, www.estoufurtandovocê.com.br. Se é diferente, por que você está acessando, meu amigo? Hoje, as pessoas copiam facilmente um template de um site, de uma Americanas, de uma Amazon, de uma Shoptime, e pegam, só mudam o link com o mesmo template. As mesmas informações de preço, as mesmas informações de cor do aparelho, de nome do aparelho. E aí, eles só mudam preço para chamar a sua atenção. Aí, quando você vai cadastrar o cartão de crédito, eles pegam seus dados do cartão e, ó, meu amigo, começa a usar aí no meio do mundo nas coisas. Então, você tem que ter cuidado com a URL também. E, ó, toma cuidado também de uma coisa aí, velho, que minha tia já passou muito na Black Friday do ano passado, meu amigo, que é em relação a dimensões do produto. Se você quer comprar um fogão, por exemplo, Ah, esse fogão aqui é lindo, vou lá, tá muito barato e compra. A maioria dos sites tem as características logo abaixo, que informam as dimensões do produto. No caso da minha tia, ela comprou um ventilador que estava por R$30,00. Quando o ventilador chegou em casa, ele era desse tamanho aqui, ó. Um sabe aí para a minha tia Célia, um grande abraço, ela comprou, velho, um ventilador desse tamanho aí, porque era na época da Black Friday. E muitos sites fazem isso, tá? Infelizmente, muitos sites fazem. E sempre quando houver isso, a gente vai tomar cuidado para não mandar esse tipo de coisa no nosso grupo de ofertas. Mas o interessante é que assim que for comprar, vê as características de tamanho, peso, tudo certinho, se vai dar certo para você, tá bom? E, ó, você quer saber de uma coisa? Não confie em qualquer site não, viu? Porque alguns sites, eles estão colocando parceiros vendendo no próprio site. E a gente sempre toma cuidado antes de postar para vocês, porque a gente vê a avaliação do parceiro. Se é uma loja que tem CNPJ, sempre a gente pesquisa tudo para deixar, meu amigo, tudo bonitinho para você. Ah, tá muito barato. Se a gente postou é porque realmente é algo bacana que você pode confiar, porque a gente vê se o CNPJ está ok, se a empresa não deu calote a ninguém, a gente sempre verifica tudo, por conta que alguns sites hoje têm parceiros, né? Amazon tem parceiros americanos, Casas Bahia, todos eles têm parceiros. E antes de postar o link, a gente verifica se realmente é uma loja confiável, beleza? Até mesmo porque o próprio site já faz isso, mas a gente ainda reforça essa questão, tá? Então, cara, a gente é top, a gente faz tudo isso para ajudar você, tá vendo? E, ó, você quer saber de outra coisa também? Existe promoção? Sim. Eu mostrei, cara, Moto G9 Plus por R$1.650, é verdade. Eu não me lembro do site agora, mas, mano, estava muito barato. Isso não existe, não só ele, como o Motorola One Fusion Plus, Galaxy S10 Lite, a gente já voltou com essa promoção, estamos postando em direto aí sempre, que aparece e vende muito rápido. O Galaxy M31, então, cara, existe promoção? Sim, a Black Friday não é Black Fraude, meu amigo. Tem promoção, só basta acompanhar nossos grupos, tá? Você pode pesquisar também, mas o legal de acompanhar os grupos é isso, você não paga nada, você vai receber o link confiável, você vai receber, de fato, uma promoção boa. Então, acompanha nossos grupos e verifica o preço se realmente está barato na nossa própria ferramenta. Ah, vamos supor, vou deixar um exemplo aqui agora do meu lado para vocês verem. Eu quero saber do Galaxy M31 o preço dele. É muito fácil, você pesquisa Galaxy M31 num link aqui na descrição, que é o histórico de preços. Quando você clica, você é redirecionado para uma página, você não precisa ter Telegram, tá? É só a nossa base de dados de postagens. E a partir dali, você consegue ver o histórico de preços do M31. Sei lá, o preço que ele estava há um mês atrás? Um preço que ele estava há dois meses atrás? Ou seja, a gente não manipula nada, fica tudo bonitinho lá, não tem nem como manipular nada, galera. Sempre fica tudo bonitinho lá para vocês verem, de fato, o preço real postado, tá bom? Então, essas são as dicas. Boa sorte aí nessa Black Friday e vamos para cima, vamos economizar nossa grana, pagar barato, e não só pagar barato, mas como pagar em algo que realmente você está precisando, que é bacana e que a gente indica como o Gerson indica ofertas, beleza? Um forte abraço, vou ficando por aqui. Até logo, adeus, tchau, fui. E deixa o celular aqui no vídeo, deixa o celular. Acabou o vídeo aqui, tá bonito, tá bacana, valeu? Tchau, fui.